Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como realizar a configuração de ponto a ponto nas centrais Impacta com a placa ICIP. Para começar, abrimos o navegador de internet que para o Impacta deverá ser o Mozilla Firefox e na barra de endereço digitamos o IP configurado na placa ICIP, que em nosso exemplo é 10.1.43.34. A interface vai solicitar o usuário e a senha de acesso, que por padrão são admin, e clicamos em entrar. Na tela de configuração da central, clicamos em VoIP, placa ICIP 30 canais e na opção de ponto a ponto. No campo piloto na rede, podemos selecionar um ramal para ser o atendedor para os números que não estejam cadastrados na tabela abaixo. No campo número interno, selecionamos o ramal da central Impacta, que é o nosso número local. No campo número externo, colocamos o número que a outra central do ponto a ponto disca, para falar com o ramal do ramal da central Impacta. No nosso exemplo, vamos colocar o número 200 e clicamos em adicionar. Vamos adicionar também os ramais de 205 a 208. Quando chegar a identificação 200 do IP da filial, que vamos criar logo em seguida, a chamada será transferida para o ramal 200 da Impacta. Caso chegue alguma chamada do ponto a ponto e o número não esteja criado na tabela, a chamada será atendida pelo piloto na rede. Vamos colocar o ramal 200 como piloto. No final da tela, clicamos em salvar. Ainda no final da tela, clicamos no botão filiais. Clicamos no botão novo. No campo localidade, colocamos a localidade da nossa filial ou o nome de identificação do ponto a ponto. Em nosso exemplo, vamos chamá-la de Unity, que é a central que estamos realizando ponto a ponto. No campo endereço, colocamos o endereço IP do equipamento que estamos realizando ponto a ponto, que em nosso exemplo é o 10.1.43.55. No campo número interno, colocamos o número que o ramal da Impacta disca, para chegar até o equipamento do ponto a ponto. No campo número externo, colocamos o número que a central Impacta envia para a central que estamos realizando ponto a ponto. Em nosso exemplo, vamos colocar o número 3.000 nos campos número interno e número externo e clicamos em adicionar. A central já preenche automaticamente o próximo número que criamos e basta clicar em adicionar para criar os números em sequência. Quando o ramal da Impacta disca o número 3.000, a central irá enviar a identificação 3.000 para o IP 10.1.43.55. Clicamos em salvar para aplicar as configurações e clicamos em fechar. Na configuração do ponto a ponto, ao descer a barra de rolagem, podemos ver e alterar as configurações do ponto a ponto, como por exemplo, os codecs utilizados, a porta de escuta CIP, as portas RTP, o tipo do DTMF e a interface da placa CIP que consegue enxergar o equipamento do ponto a ponto. No menu, clicamos em programação e abaixo no item enviar programações. No final da tela, clicamos em iniciar. Será apresentada a mensagem que a placa CIP irá reiniciar. Clicamos em SIM para enviar as programações. Vale lembrar, que para configurar a placa CIP e ter o suporte técnico da Intelbras, é necessário ter a certificação da placa CIP. Acesse o link do ITEC, portal de treinamento da Intelbras, na descrição do vídeo. Bom pessoal, neste vídeo mostramos como configurar o ponto a ponto na Impacta com a placa CIP. Se você gostou, nos ajude compartilhando este vídeo, dando um like e se inscrevendo em nosso canal. Até logo!